Tá bom aí, né? Vamos lá, galerinha. Página 14, lista 4, exercício 100. Um jogador de basquete parado lança obliquamente a bola da altura de 1,70m, com velocidade de 10m por segundo, fazendo um ângulo alfa. Então, o jogador de basquete já estava em pesão, a bola próximo da cintura, que é 1,70m, e ele vai lá e lança a bola com uma velocidade de 10m por segundo, segundo um ângulo alfa horizontal. E ele me diz que o seno de alfa é 0,8 e o cosseno de alfa é 0,6. Para outro jogador, há 9m dele. Então, tu vê a bola, vem e vai parar em outro jogador, que estava a 9m de distância. Adote G igual a 10m por segundo ao quadrado. Despreza exercício do ar. A altura em relação ao solo. Aqui, esse jogador deve colocar a mão, com o braço na vertical para apanhar a bola. Então, vai ter um outro indivíduo aqui. Ele vai ter que levantar os braços. Para pegar a bola. Quer saber que a altura é essa? Olha, a primeira vontade que eu tenho é fingir que essa bola foi lançada a partir do chão e vou descobrir que a altura a bola atingiu. Aí depois eu só somo 1,70m que ele disse que ia arremessar para cima. Então, eu vou fingir que a bola saiu do chão. Então, virou um caso de lançamento oblíquo. O que a gente faz no lançamento oblíquo? O primeiro é decompor a velocidade, né? Vai ter o V0x, que não muda nunca, e o V0y. Eu vou conseguir calcular o V0x, que é V0, vezes com ângulo, cosseno de alfa. V0x é igual a V0, é 10, e o cosseno de alfa é 0,6. Então, eu sei que essa bola na horizontal vai se deslocar sempre a 6m por segundo. E já que eu sei que ela vai ter que avançar 9m para frente, eu uso que velocidade é distância sobre tempo, já que no eixo X a velocidade é constante. A velocidade é 6m, a distância é 9m. Vamos calcular o tempo que a bola demora para chegar no outro jogador. 3,5m, 1,5s. É o que a bola demora para chegar no outro jogador. Agora, eu só preciso saber quanto que a bola subiu nesse 1,5s. E para saber a altura que a bola atinge, é um cálculo que a gente faz do eixo Y. Eu vou pegar a equação horária da posição, D igual a D0, mais V0T, mais A, que é o quadrado sobre 2. E vou aplicar isso no eixo Y. Para isso, eu vou ter que saber com que velocidade a bola foi lançada para cima, que é o V0Y. É V0 sem ângulo, seno. V0Y fica 10 vezes seno de alfa, que é 0,8. V0Y deu 8m por segundo. Posso dizer que a bolinha saiu da posição 0, né? Vocês não querem saber quanto ela subiu, acima de onde ela foi jogada, depois eu acrescento 1,70. Ou posso dizer que ela já saiu da posição 1,70 também. Ficaria prático chamar o D0 em 1,70. Então, quanto faz? Velocidade inicial que a bola tinha para cima, 8m por segundo. Tempo que ela ficou subindo. Subindo ou descendo, né? Ela pode subir e descer. Não é necessariamente o tempo de altura máxima, é isso? Se eu digo que para cima é mais, para baixo, a gravidade é? Menos 10 vezes 1,5 ao quadrado sobre 2. Assim eu descubro a posição em que ela parou a partir do que eu chamei de zero, que era a posição original dela. 8 vezes 1,5 é 8, mais 4 dá 12. Menos 10 dividido por 2 dá 5. 15 vezes 15 é 225. 1,5 vezes 1,5 é 2,25. 12 menos 5 vezes 2,25 é 10. Mais 1,25 é 11,25. Isso. Logo eu descubro que a bola subiu 0,75 metros a partir do ponto em que ela foi lançada. até bater na mão do cara. Mas como ela já tinha sido lançada de 1,70 metros, então 1,70 metros, que era a altura de lançamento mais a altura que a bolinha subiu, que é 0,75, dá 5,14, vai 1. 2,45. O cara vai estar com a mão a 2,45 para poder pegar essa bola. Dependendo do jogador, nem pula, né? Por incrível que pareça. Letra I. 1,75. Altas questãozinhas. Então, lançamento oblíquo. No eixo X, velocidade constante, pode usar a fórmula de velocidade média. No eixo Y, tem a aceleração da gravidade. Aí o cálculo é um pouquinho mais chato. O segredo para matar a questão de lançamento oblíquo é aprender a separar o raciocínio do eixo X do raciocínio do eixo Y. Por que tu vê, né? Eu sei que a velocidade horizontal da bola é 6 metros por segundo. E sei que a bola vai ter que avançar na horizontal 9 metros. Então, ela vai demorar 1,5 segundos para bater no cara, no outro sujeito. Aí eu fui lá, montei a equação que descobre a posição da bola do passar do tempo. Que é assim a equação. Essa equação vale para qualquer momento. Se eu botar 1.000 segundos ali, eu só ia perceber que a bola já iria ter descido um monte. Então, ela teria já batido no chão. E como eu sabia quanto tempo ela demorou para chegar o outro cara, eu usei esse tempo nessa equação e descobri. Olha, a bola estava em uma altura tal depois de 1,5 segundos. Mas como ela já tinha sido lançada de uma altura, eu somei essa altura original. Isso aí, garota. Boa pergunta. E aí, galerinha? Vamos lá? Vamos aproveitar. E aí, galerinha? Vamos lá.